Opa! E aí, gossos, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky e eu estou aqui com o Clebinho. E aí, galerinha, aqui é o Clebinho. Quem gostar do Clebinho, digita aí no comentário se gostou do Clebinho. Que isso, Clebinho? Hoje tá mais animado, Clebinho? Hoje eu tô, hoje eu tô mais animado da bala, porque essa aqui é a minha nova casa. Mas isso aqui não é a casa do Kami não, Clebinho. O que tá acontecendo? Ah, eu matei aquele velho lá, agora é minha. Quê? Como assim? Você é o bichão meu, hein? Mas foi nesse cara eu... Ah, você matou o Kami mesmo. Seu Clebinho, você é um assassino. Ah, eu não vi nada não, eu dei uma revista pra ele, ele ficou doido e caiu duro no chão. Ah, o mestre Kami é meio doido, meio taradão, né? Ah, ele é meio doido, é Kami mesmo. Ah, entendi. Ah, então eu entendi o que você fez. Então, tecnicamente ele morreu de velhíssimo, ele deve estar no hospital nessas horas. Clebinho, você é doido. Eu sou doido, mas meu peito não dá um tiro em vocês, vai ver. Falei que você é meio doido da cabeça, Clebinho? Mas, o intuito desse vídeo, Clebinho, sabe qual que é? Sabe qual que é? O que, o que? O intuito desse vídeo é muito simples, muito fácil, muito básico. Eu, basicamente, vou treinar pra me tornar o ser mais forte do servidor. Ou um dos mais fortes do servidor, né? Porque acho que ser o mais forte de todos vai ser meio difícil. Pra quem não sabe, eu andei... Eu acho que muitos de vocês sabem, na verdade. Mas, pra quem tá meio perdido as coisas, eu andei treinando aí com o Ine. Um pouco. E eu consegui ganhando... É, ganhando aqui uns X pontos aqui, mas... É, é que uma ali eu já distribuí também. Mas eu também consegui desenvolver a forma God, que eu tava um tempo aí querendo já uma forma God. E eu preciso liberar meu Kaioken, Clebinho. Meu Kaioken, então eu preciso treinar mais e fazer umas missões diárias lá da missão VIP que tem. E as outras missões do servidor também, pra ficar mais forte. Um dos mais fortes aqui do servidor. Ah, entendi, entendi. Você é bala mesmo, então... Mas eu vou te treinar, então. Ok, como assim, Clebinho? Ah, eu tô trolando, vou ficar aqui mesmo, que eu tô com muita preguiça. Ah, tá, você vai ficar aqui porque você tá com muita preguiça? Entendi. Essa aqui é só a casa? Mas e se alguém vim aqui roubar a casa? É legal, eu tenho que vim aqui arrepender e fazer. Não, tira isso aqui na bala porrada. Ah, tá, entendi. Entendi, Clebinho, você é meio doida a cabeça. Então essa casa aqui vai ser minha em sua? Não, é minha! Você pode vim aqui às vezes. Ah, entendi então, Clebinho. Entendi. Seu egoísta. Eu sou mesmo. Ah, bom, então. Então, mano, se você não me segue no Twitter ou no Instagram, Segue lá no Instagram, é sky.com e no Twitter, é arroba SkyUMS. Tá tudo na descrição também aí, tem Facebook, tem um monte de coisa aí. Ah, vamos pros que interesse. Então vou fazer algumas missões pra ficar mais forte, pra pelo menos liberar o Kaioken no máximo, né? No máximo que o Kaioken pode ter, porque ainda eu não tenho. Aí eu quero ver qual que vai ser a minha força máxima, porque pra quem não sabe o que eu estou falando, vai ter um campeonato de universos aqui no servidor. Então, tecnicamente, eu estou no universo 1. Eu tô no universo 1, que é o universo onde tá o Frango, o Ineo, o Segara e eu. Por enquanto, né? Por enquanto são esses aí. E também tem um tal de Super Saiyajin lendário, que o Ine tá falando. Eu não sei nada disso não, tá, galera? Eu não sei nada disso não. Eu não fiz nenhuma nova atualização, desde a última é a do topo mesmo, então eu não fiz nenhuma nova aí, assim. Basicamente são essas que tem atualmente. Então, eu quero fazer uma, só que... Eu quero ver se eu consigo terminar essas missões logo, porque só falta essas missões pra terminar, pro servidor ficar, tipo, basicamente no seu 100%. Aí só vai faltar as transformações novas. Mas, enfim... Eu quero ver até onde eu consigo atingir o limite desse meu Super Saiyajin Blue. Quero ver até onde eu consigo atingir ele, qual que é o limite que eu consigo chegar com ele. Vamos ver se nós não conseguimos desenvolver alguma coisa nova aí com o decorrer desse meu treinamento, né? Então, eu vou deixar o Clebinho por aqui mesmo, né? Mesmo, Clebinho? Cadê o Clebinho? Ei, o Clebinho morreu. Cadê? Cadê o Clebinho? Faleceu. Que? Ah, não, tá aqui o Clebinho. Então, Clebinho, eu vou deixar você aqui por enquanto. Você fica aqui, vê se não se perde. Vou deixar o Clebinho aqui mesmo, vou deixar o Clebinho aqui. Clebinho, você vai ficar aqui. Você fica aqui, Clebinho, me esperando, porque é muito perigoso o que eu vou fazer. Opa, eu vou ficar na minha casinha aqui bem quentinha aqui. Enquanto fica se ferrando lá, eu vou ficar aqui curtinho. Então tá bom, Clebinho, fica aí que eu vou dar uma boa treinada. Antes de mais nada, eu preciso ir para alguma warp, né, mano? Não adianta eu ficar aqui. Mas eu quero ir para uma warp. Alô? Alô? Ué? Que? 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 Que isso? Que? Oxi! Se... Se falar que não... Tá, isso aqui... Que? Como é que o velho apareceu aqui? Que o Clebinho, se o Clebinho ver o Sr. Kame aqui, o Clebinho vai ficar louco. Mas já que o Sr. Kame tá aqui, mano... Vamos prender algumas... Cadê o Kamekameha? Ah, tá aqui. Vamos prender algumas coisas aqui, porque eu não tenho nada, gente. Eu não gosto de Jump. Acho que o Dash é interessante a gente aprender. Mas que viagem é essa, mano? Agora a gente tem o Kamekameha lá. Vamos usar o Kamekameha aqui? Ah, que eu consigo usar? Acho que eu não consigo usar, né, mano? Ih. Não sei nem como vai passar os poderes. Que? Bom, sei lá o que tá acontecendo. Tá tudo bugado. Mas, mano, que isso? Que isso? Que isso? Bom, galera, eu já estou aqui na parte da missão VIP. Eu já estou liberado com um bom poder meu. Antes de mais nada, eu quero fazer um negócio aqui que é pegar meu kit. Que eu acabei não pegando meu kit mensal ainda. Faz mó... Não peguei ainda. É o mensal? É, o mensal eu nunca peguei, velho. Peguei... Nossa, eu peguei só na hora que abriu o servidor, alguma coisa assim. Mas, enfim. Deixa eu já ficar com o meu kit aqui mensal. E o kit semanal eu tenho que pegar também. Mas depois dá pra... É... Vamos ver as missões que dá pra fazer aqui. Ah, do topo, acho que ainda nós nem morre. Mas o problema é que vai ficar, tipo, muito tempo batendo nele lá. Vai demorar muito. Deixa eu ver quanto de dano eu dou aqui no... No brolho. 100 mil de TP. Se eu conseguir fazer rapidinho, Já é um bom começo. E cadê o brolho daqui? Ah, tá lá. Aqui, já achei aqui. Cadê o brolho? Deixa eu ver. Que isso? Que isso? Será que eu mato ele rápido? Deixa eu ver. Vamos só. Eu não sei se eu mato ele rápido. Pera, deixa eu fazer um negócio pra ver se eu mato ele rápido. Deixa eu... Sai pra lá, filho da mãe. Lendário Bolli. Show. Aqui. Tem que mostrar aqui. Hide. Ele não aparece ali? Que? Ele tá bugado aqui. Gente. Que isso? É... Acho que é assim pra mostrar, né? Ok. O brolho tá mal bugadão, mano. Eu não consigo arrumar ele. Mas tá. Vamos... Isso! Será que o brolho vai nascer aqui agora? Vamos cair esperando aqui um tempo. Mano, o que aconteceu com o brolho? Ele tá... Isso. Que... O brolho tá todo bugado, mano. Que isso? O que aconteceu com ele, Jesus? Tá, deixa eu pegar meus cem mil. Que... Que... O que... O que... O brolho tá todo bugado, mano? Cadê o brolho? Que... Ele... Oxi... Eu, hein? Ah, não... Ele... Que... Nossa, tem... Tá muito errado. Eu vou morrer. É, eu morri! Agora eu morri! Que isso? O brolho tá com o satanás no corpo. Que... Ele me deu um tapa. Eu... Me... Eu não entendi nada que aconteceu agora. Me... Minha cabeça bugou tudo aqui. Que... Deixa eu renascer lá e ir lá... Meu Deus! Eu tava lá bem de boa e... Morri! Que? Deixa eu reviver aqui. What the fuck? Tava lá e de repente o bicho veio e me deu uma paulada e eu despaulei e morri? Que isso, mano? What the fuck? Nunca vi um bug desse? Jesus amado, alguém... Exorcista aqui o... Super Saiyajin Bro... Broly... Não, Bro... O... O brolão aqui, mano. O brolão tá com algum problema. Queria falar na não, mas ele tá com um problema um pouco sério aqui. Que isso, jovem? Que isso? Nunca vi um... Um bug desse tipo? Primeira vez que eu vejo algo nesse nível assim, tá ligado? O bicho tá lá de boa e de repente o bicho me dá um tapa e eu morro? Que... Ou foi o Kaioken que matou? Não, bem difícil ter sido o Kaioken, porque eu... Sei lá, mano. Aconteceu. Olha lá! Eu mato ele em um tapa! Que? Que isso? O brolão tá bugado, mano. Vou dar uma arrumada nele ali. Que? Agora bugou a minha cabeça. Como é que ele vai parar ali no canto? Sendo que, tipo... Normalmente põe pra spawnar não no canto e sim no meio. Isso, velho. Será que ele tá aqui ainda no canto? Não, eu tô ganhando... Bom. Que? Que? Jesus. Primeiro eu matei ele com um tapa. Aí depois ele me dá um tapa. Deixa eu ver. Não. Agora eu tô matando ele com um tapa só. Bom. Esse brolão tá muito esquisito, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui nele aqui, velho. Que isso, mano? Que isso? Pronto. Agora... Ele não é pra tá morrendo mais não. Eu, tipo, multipliquei a vida dele, mano. Agora eu quero... Não sei se era eu que tava bugado... Ou porque eu tô muito forte agora. Tô ficando, tipo, muito forte. É, agora sim. Agora ele tá no turno. Minha última informação, hein? E não tá tão fácil matar ele, mano. E ele... Bom, eu só preciso... Que isso, mano? Eu só preciso tirar ele daqui. Mas, enfim. Vou... Tiro pro franguinho, dar um grau aqui nas missões. É, é. Não demorei tanto pra matar ele, não. Mas... Eu vou ficar... Vou fazer pra vocês. Aqui, né? Treinando, ganhando aqui 100k de XP. Acho que só ficar uma hora aqui fazendo essa missão aqui, mano. 100k é bastante coisa. Aqui, ó. Já mais possível ir mudando ali pra 300, tá? 100k em uma hora eu consigo fazer mais de um milhão, porque... Em 5, 5... Vamos supor que em 5 minutos eu faço essa missão. 5 minutos? Em 10 minutos eu consigo 200? Não sei quanto tempo eu tenho que ficar aqui. Mas, tanto faz, cara. Eu vou ficar um bom tempo aqui fazendo e ficando o mais forte possível do servidor. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like boladão. E eu estou aqui com minha aura azul bolada. Quero ver se eu consigo mudar a cor da aura do... Do blue pra outra coisa. Não sei o que eu consigo fazer aqui. Se eu desenvolvo alguma coisa nova aqui no Dragon Ball. Lembrando que toda a informação do servidor está aí na descrição. Não esquece de me seguir nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, treinando. E pra quem não sabe, mano. Tá aqui, ó. Missão VIPs. Já tem várias missões feitas. Como do Broly. Tem do... Do que, ó. Do Super Bull. Tem do Topo. Que eu até vou já arrumar aqui. Já aqui, ó. Topão também tá pegando. Topão. E Topão bom. Topão também tá pegando. Já vou deixar aqui. E em breve vai ter mais um. Bom, a gente tem a do Curirin. Tem do Cybermen. Tem... Já, já vai ter várias e várias e várias. Eu espero no fundo do coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram e já sabem o que deve fazer. Eu vou nessa. Falou. E fui. Tchau, tchau. E aí